Fala galera! Vai começar mais o Louco da Semana! Andoy! Diga meus olhos! Junao! E aí galera? Aqui tá com um lugar que vocês estão vendo que é o ambiente Aqui tá muito perfeitinho, né cara? Aqui ó, tem até uma coisa Eu não sei se eu vou quebrar, mas ó Hollywood Tá vendo? Mas eu vou explicar, hoje a gente não tá No nosso estúdio não, hoje a gente Tá aqui no estúdio Do Léo e da Darla, né? Nós tamo no Hollywood Estúdio Se liga gente! Aqui na casa do Léo e da Darla Eles emprestaram porque a gente tá no mesmo Feriadão, né meu? Hoje é dia 6, a gente tá gravando um dia antes Do dia 7 e a gente tá aqui Já um tempinho, né? Aproveitamos pra gravar aqui Não é esse cenário nosso não, porque isso aqui tá muito Bogueiro, meu, pelo amor de Deus! Perdoa a gente aí, tá? Aí cês viram, né? Quem fez a abertura do programa aí Foi o Léo e o Stefanis lá Diretamente de Orofino E a gente fez um rolezão em Minas Cara, muito bacana Cês vão ver alguma coisa aí Em breve, viu? Que a gente fez esse rolez E por isso que a gente acabou não tendo o louco da semana Semana passada Mas nessa tem, né Junão? Nessa tem! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal da gente, né? Curtiu? Deixa o seu likezinho aí pra gente Se inscreve no canal E ainda também ativa o sininho Porque a gente coloca o vídeo de segunda-feira Mas de vez em quando a gente coloca em outras datas também Conforme as coisas vão acontecendo O que que acontece? A gente não gosta de pôr conteúdo por pôr conteúdo, né? Se tem coisa bacana a gente coloca Se não tem, a gente não vai ficar inventando, né Junão? Porque... Putz, cara! Se não tem coisa que a gente acha irrelevante A gente não vai colocar Então é bom você deixar ativado as notificações e o sininho Porque se tiver coisa Com certeza vai ser uma coisa relevante e bacana Vocês já ouviram falar da Dercy Gonçalves? Vocês sabiam que aqui no Los Contes nós temos a nossa, Dercy? Se liga aí Vai tomar no p***, porra! Desliga essa m*** de celular, caralho! Isso aqui não é celular É, essa p***! Desliga essa p***, vai se... Vai, mostra isso no YouTube Mostra essa m***... Filho da p***, p***! Olha pra mim, é um p***! O Rio de Janeiro representou aqui hoje Esse fim de semana aqui em New York, cara A Gianni Bosco, cara Putz, fez uma surpresa pra... Na verdade, o Borges fez, né? O Borges fez surpresa pra ela E ela fez surpresa pra gente O Borges deu uma armada aí E a Gianni acabou aparecendo aqui A Gianni do Rio de Janeiro, cara Que parceira, meu Deus Deu o maior apoio na rifa, né, Junão? Meu, dá o maior apoio pra gente A moça super do bem Ficou ontem com a gente aqui Ontem nós fizemos até live de sertanejo Junão quase mandou derrubar o canal, cara Mas a gente fez uma live E a Gianni veio, curtiu com a gente Ela foi na igrejinha Vê aí Diretamente do Rio de Janeiro Veio ver a igrejinha, a Gianni Igrejinha! Aê, bem-vinda! E agora, Gianni, viu aí, ó? Ao vivo! O Borges fez a volta com você? Fez! Ah, então tá benzida, a gente Já tá abençoada aí com o Sean Rock Aí já tá engrado Bem-vinda, hein, Gianni? Obrigado por ter vindo aí Show! Chega aqui, Gianni, fica no meio da gente Aí, Gianni, ó Que a gente vai dar pra você Ah, gente Um petzinho pra ela colocar na jaqueta Lá no Rio Nem sei se você consegue usar a jaqueta Consegue? Consegue Consegue, então Jaqueta ou no colete? No colete Vai pro colete Vai pro colete É um presentinho que a gente deu Porque vai chegar a camiseta das Condessa E a gente manda uma pra você Show! Tá? Obrigado, Gianni, por ter vindo aqui Valeu a força que ela deu pra gente, né? A Gianni deu maior força pra gente aí Olha aí, galera do Rio Ainda falta um pouquinho ainda, hein? Falta um pouquinho não Mas os caras aqui já reservaram tudo Já falou que um pouquinho Já ficou tudo ali, ó Olha aí, ó Mal acabado já falou que vai abraçar tudo, cara Já não tem mais gente Se rodar lá, sair da reserva E cair pra venda, tchau Perdeu Perdeu Ó, Rio de Janeiro representado aqui, hein? A Gianni já tá aqui representando o Rio de Janeiro aí E o resto da cariocada quando quiser colar, né, Junão? É só chegar aí, cara Que é bem-vindo aqui A gente curte a galera do bem, né? E o Rio é presente pra caramba No canal, na cara Muito Valeu, Gianni, obrigado, hein? Obrigado Valeu Importante A gente tem um site A gente tem um blog Que o André Siorini Descreve pra gente André Pô, cara bacana pra caramba A gente tem um Instagram nosso A gente tem também um programa de Locumember, cara Então, quem quiser ser um Locumember É um projeto super bacana Que a gente criou, né, Junão? Que é uma coisa Além de vocês, vocês estão Contribuindo com o canal Pagam uma taxa pro canal Através do YouTube Que a gente vai mudar em breve Até pra melhorar o controle E aí vai ter uma maneira Vocês vão ter vantagem Com todos esses Que a gente vai mostrar pra vocês Todos esses parceiros Que estão com a gente Cara, não é coisa pouca não, né? E Importante Se você quiser ser um parceiro Também Uma empresa Que queira ser parceiro A nossa Se oferece algum produto Algum conteúdo Que seja relevante Que esteja da nossa área Acha que é interessante Pra quem é motociclista Meu Entra em contato com a gente Aqui, ó Tá o e-mail nosso aqui Na Junão Entra em contato com a gente Porque a gente Tá sempre Tentando trazer Cada vez coisa mais bacana Pros motociclistas O canal tá crescendo E a nossa audiência Pra falar pouco A nossa audiência É, velho Só negro top, né Junão? Só cara Ó, Domingão aqui Ó que legal O Alex veio com a turma Dos mal acabados Tá tudo aí A gente vai sair Vai lá pra igreja Que a galera Vai querer ir lá Vai lá pra igreja Música ao vivo É uma igrejinha, cara Que o Alex veio aqui Com a galera do mal acabados É isso aí Pessoal do mal acabados Todo aí Olha aí, galera aí Olha aí, ó Ficou? Agora o Vivian Flores Beleza? Bem-vindo aí Bem-vindo Obrigado Pegou uma benção O Edu, o Edu Valeu Valeu e desculpa, hein Velho Tô, tô... Esquece o assunto A gente recebeu aqui, ó A gente recebeu aqui, ó Os mal acabados Tá galera aí E o Paulo Velocidade de Cruzeiro Prazer, Flavinho É inscrito no canal do Paulo Já cola lá Velocidade de Cruzeiro Já vai lá Aí você vê o ponto de vista dele Ele vai falar mal da gente Mas não esquece dele Valeu, Flavinho Ó, conta um pouco Da história do mal acabados aí Cara, mal acabados Surgiu assim Um negócio meio Nos amigos Dentro de uma oficina E aí A galera Curtia andar Nunca nada muito sério E aí ficou aquele negócio Ah, chama o mal acabado ali Pra andar com a gente Chama aquele mal acabado O negócio foi pegando Pegando Aí Tamo um pessoalzinho Hoje andando Desde 2013, né Tamo juntos aí Quantos caras tem Hoje nós temos Sete caras aqui Então, firme e forte Daqui a uns meses Vamos abrir a sede Nossa, lá em Putia Já tô sabendo Já fui convidado, né É, vai ter uma festa Tôando lá Todo mundo vai Vai estar lá É um prazer Receber a galera lá Agora, só pra deixar claro Também, o mal acabado Também não é Motoclube Nem motogrupo Nem nada, né Não, cara É um motogrupo A gente se intitula como motogrupo Não é um motoclube Mas tem umas regras nossas Dá pra não virar bagunçado O negócio Apesar de ser mal acabado Mas o negócio é organizado Tem que ter um pouquinho de organização Tem que ter um pouquinho de organização Um pessoalzinho na firmeza É, né Pode andar com a gente Mas pode andar qualquer moto Também Não tem essa Não tem Não tem preconceito Com ninguém não Não tem que andar O Junior Fábio O Edu O Edu O Edu E o Alex O Alex Você já sabe, né O Alex é o cara Que tem essa nave Aqui, ó Que é o... Como é que a gente pode falar Não façam isso em casa, né Não façam isso em casa, cara Já tem gente pior aqui, viu É mesmo? O que você tá perguntando? Só uma vez por ano Só a moto dele que é mais ou menos Mas... É, cachorro louco? Cachorro louco Só uma vez por ano, só É, né Não é aquela vez por ano Que vale mesmo, né, cara Você não é locumember ainda? Meu Tá aumentando, né, Junão E cada vez a gente Tá conseguindo mais parceiro Se liga que tem uma galera Que já tá aproveitando Fazendo um monte de coisa, né, cara Tá tendo um monte de vantagem Então se você não é locumember ainda, cara Vale a pena Além de você ajudar a gente Quem sai ganhando mais ainda São vocês mesmos, né, Junão Porque o que tem de vantagem, cara A gente vai mostrar pra vocês Quem tá com a gente agora Hoje é sete de setembro Dia da independência Pô, salve o Brasil aí Estamos independente Não sei se... Deixa pra lá A galera tá correndo de moto Correu aí esse fim de semana todo Correu trecho aí Viajou pra um monte de lugar Vamos ver o que os loucos fizeram aí, Junão Aí os loucos, aí Blackbirds in the sky Look for reasons why Mainly what I know Is there what I know Once I come from fear Once I hold the fire I'll be the first one down I'll be the first one To walk Come Walk up over the clouds Walk up over To walk Come Walk up over the clouds 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 Nothing in the trees Nothing in the trees Nothing I could see Everything inside Has its own memory Would love to change the frame Would love to blame the rain I am the weather now Watch me as I come down 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 Oh manguinha, dá uma olhada aí ó, tá colando o adesivo na minha moto aqui ó, tá tendo Briga por causa de comida, olha aqui, olha, olha a briga, você vai fazer lucro, você vai fazer lucro, você vai tomar truque, ela tem que sair cedo Ah não, não tem leitor, em Minas não tem leitor, e tá em Minas não tem leitor, falou que ia chegar todos os horas da tarde, olha a hora que eles chegaram aqui ó Olha, eles estão nos bastidores, 40 minutos, eles estão tentando fazer funcionar a foto oficial, o pessoal já tá meio derretendo aqui ó Ele, o Flavinha, acabou de ouvir, ferrou, desliga, desliga a câmera, desliga Valeu Flavio, porra, queria encontrar com você aqui, se der dia 7 de setembro, eu tô descendo, vou passar de dia aí, e aí a gente se vê, se for possível, lá na igrejinha, vou passar lá Tá tendo briga por causa de comida, olha aqui Um negócio importante, né Junão, a gente falar, é que assim, meu, a gente tem que agradecer muito, meu, o pessoal que veste a camisa da gente Que tá junto com a gente, né Junão, que você vê que os caras, cara, tem o maior orgulho de vestir, querem usar as camisetas nossas, querem usar o boné nosso Meu, isso aí pra gente, só dá orgulho, né Junão, só dá orgulho de ver a gente aí engajado, o pessoal que pô, direto, quer saber do Junão Ô Junão, como é que tá, o Junão tá bem, Junão não sei o que, pô, né, o Junão só agradece, a gente só agradece a todos vocês Porque, pô, acaba virando até uma familia grande, né, porque a gente vê que é de verdade, cara, a gente sente que não é, não é fake, é um negócio surreal E a gente fica feliz pra caramba de ver que vocês tão, tão com a gente, né Junão, tão junto com a gente aí sintonizado Muito obrigado aí, a gente agradece do fundo do coração mesmo E também agradecendo, pô, que a gente não pode deixar as empresas que tão com a gente, cara, pô, que legal, meu E é o seguinte, cara, as empresas tão com a gente porque elas querem, a gente não obriga, não tem contrato, a gente não pede nada O que a gente faz é unir pessoas, cara, o interesse de um com o interesse do outro e as empresas tão com a gente, cara Isso é muito importante pra gente e a gente ficar muito feliz de saber que tem empresas que acreditam na gente, cara E a Wings, eu vou falar a real, a Wings foi uma das primeiras, cara A gente tava começando, a Wings Custom, veio e falou, né, meu, do comecinho de meus condes, cara Então, meu, e todas as outras, foram o Cabo HB também que tá com a gente Marina da Emicial Forge, o Pavilhão Custom que deu um bom apoio pra gente A Manzato Motos que dá apoio pra gente pra caramba também Eu, agora tem a Ruth 66 do Lafron que tá dando um bicho pra gente A gente vai ter uma empresa, uma corretora de seguro pro Loco Member também Que vai tá ajudando a gente e quem fechar seguro vai ganhar desconto também por ser Loco Member Numa pousada lá em Ilha Bela, cara, olha que bacana Então tem um monte de coisa rolando, vai ter um monte de empresa parceira da gente A gente só agradece com isso, porque a gente quer crescer todo mundo junto, entendeu? A gente, meu, vamos junto, cara, todo mundo se fortalecendo e todo mundo estamos juntos Porque é o seguinte, a gente gosta de estar com quem tá com a gente e a gente não paga pau pra ninguém, não, entendeu? Não pede bênção pra ninguém também, não, cara, então é quem tá com a gente Quem tá fechado com a gente tá junto Esse negócio de ficar pagando bênção pra um pra poder entrar em algum circo Mas tamo fora, velho, a gente é a gente, né? Quem quiser tá com a gente, tá junto também, aí é de verdade Não tem nada disso, não A gente voltou do rolê de Minas agora, que foi um rolê bacana pra caramba O Junão também fez vários rolêzão e o Brasil é top, né, Junão? Cara, é legal viajar pra fora, fazer rolêzão pra fora, né, Junão? Mas o Brasil também é show, né? Dá um pouco mais de adrenalina, né? Um pouco mais de aventura, mas, gente, aproveitem o Brasil Aproveitem o Brasil, cara, que o Brasil tem muita coisa boa pra ser visto A gente vai tentar cada dia a mais apresentar um pouco mais Eu sei que fica todo mundo, às vezes, preso em alguns circuitos Em alguns roteiros que já foram pré-determinados Mas tem coisa boa fora disso também Então a gente vai tentar ir apresentando alguma coisa E quem tiver algum roteiro que já fez diferente Manda pra gente também, que a gente pega e alimenta também Indica pra galera Esse rolê que nós fizemos por Minas foi sensacional E o Junão fez outros rolês também Por Minas também Você fez um rolê bacana Depois subiu pro Norte, pro Nordeste Então tem muito sertão da Bahia Muito louco também, né, Junão? Então tem, meu Tem rolês espetaculares Aproveitem o Brasil É legal viajar pra fora? É Mas a vida não é só isso, cara Porque aí o cara tem que carimbar Ah, meu carimbinho aqui da Tacama Ah, meu carimbinho do... Cara, não tem carimbinho no colete, não Não tem carimbinho ficar na memória e na mente da gente, entendeu? É legal você ter uma coisa que você fez um roteiro bacana É Mas o mais legal é a experiência que você tem Então não se incomode muito com essa coisa de ter que fazer Porque os outros fizeram Cria o seu caminho, cara, né? E faz o seu rolê E se precisar de ajuda, a gente vai dar um apoio aqui também Aproveitem o Brasil Ah, uma notícia O Fábio D'Agani Eu acho que o Fábio D'Agani é da Alemanha Um parceirão nosso Salve o Fábio D'Agani Cara, que bacana E o Fábio já vem com uma outra informação bomba Que além das motos que a gente já falou que tínhamos que sair Pô, ele falou que talvez a Fat Bob também Pra gente poder já dar tchau pra Fat Bob Nossa, que tristeza boa, né, velho Pô, a Fat Bob é uma moto bacana, né, João? Pô, a moto bacana Dá um bom valor pra Fat Bob Aí os outros eu tenho A Adelante você é muito parecida Com a R&T e tudo Mas a Fat Bob é uma moto única da Harley, né? Com um estilão bacana, né? Se for verdade, eu vou ficar muito chateado E vai ter muita gente que vai ficar chateada também E quem tiver Fat Bob é claro, fica a dica Segura, meu Que essa moto é muito linda Muito diferenciada E ficou em produção por dois ou três anos Coisas? De 17 e 18 De 17, 18, 19 e 24 anos De 17, ela saiu a Fat Bob? Não, 18 18, 19 e 20 Então, segura a Fat Bob, cara Porque isso aí Eu tava muito linda Um salve bacana aqui pro Augusto Kuhn Eu não sei se fala Kuhn ou fala Kahn Porque ele tem com H O Augusto, valeu, hein? O Augusto disse que ia assistir a gente Não é, Junão? E graças a assistir desde o começo Desde a época que eu tinha amarelinha ainda E agora ele comprou a Harlona dele, cara Tá com a Harley dele, velho Então... É, meu Agora, Augusto, valeu Que a moto te traga muita alegria Que você seja muito feliz com ela E, meu, estrada, velho Vai curtir a vida aí Que a vida é boa pra caramba O dono da Bat Booth tá aqui atrás, ó Ele E esse aqui, ó Cês conhecem? Mr. Walter White Tá aqui, ó Aqui, porque, sabe por quê? A gente faz umas química aqui também, né, Léo? Cristal É, cara Faz uns cristal aqui Negócio é o seguinte Aproveitar Porque até pra contar a história Cês viram o vídeo da Darwa Que num trecho do vídeo A gente fala do irmão Do cunhado do Léo Que morreu num acidente de moto E quando ele morreu Num acidente de moto O outro cunhado do Léo O Diego Fez uma música E o Diego Veio agora de Araxá, né Ele mora em Uberlândia Ele veio de Uberlândia Ele nasceu em Araxá Mas eu mora em Uberlândia agora Ele nasceu em Uberlândia Ele veio de Uberaba Veio de Uberaba Uberaba, Uberlândia E o Diego Que é irmão da Darwa Cunhado do Léo Veio fazer uma visita Aqui em New York E a gente Ele levou ele Lá pra igrejinha Pra ele fazer um som lá E é uma música Que ele compôs Em homenagem A esse irmão Que acabou falecendo Num acidente trágico De moto, né, Léo? Foi na rodovia Foi na rodovia Então vamos escutar aí Irmão Eterno Companheiro Amigo Conselheiro Te tenho Coração Se Deus Te quis ao lado Dele Não vou brigar Com Ele Entendo a razão Virou um anjo Espírito de luz Iluminado por Jesus Pode voar Pode ser livre Pra viver Nunca vou te esquecer Eu te amo, meu irmão Busque a paz Envente o seu caminho Meu irmão Danielzinho Já cumpriu Sua missão Valeu aí a presença, né, irmão? De todo mundo aí no Louco da Semana Estamos terminando com o Léo O dono de uma... Ah, tá nas top tendas Heritage Bonita também Quer dizer, segundo o Léo A Heritage dele é a Heritage mais normal, né, Léo? A Heritage mais normal do Brasil é a do Léo E fica um salve pra todo mundo Cara, que vocês têm uma semana aí Cheia de galho e de energia Nós tamo junto E, meu, o que deve é Quer colar aqui Muito obrigado pra todos os Louco Member Que tão com a gente, entendeu? Vai ter uns eventos muito bacanas A gente vai ter um evento agora Com os Louco Member Pô, eu não vou abrir Depois vocês vão ver a festa que foi Porque só o Louco Member, né? Pô, tem que ser Aí vocês vão ver Semana que vem Provavelmente vocês vão ver a festa Meu, obrigado a todo mundo aí Galera que tá rodando aí Vão com Deus aí Sejam felizes E bora, cara Bola pra estrada E bora ser felizes, né, João? Que a vida passa rápido pra caramba Beleza? Valeu, galera Sigalos com E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti